Música Tradição 27º Festival Nacional e 20º Festival Internacional de Folclore Ponta do Sol Sábado, 26 de Agosto de 2017 Na Vila da Ponta do Sol Na Marginal A partir das 21h Uma organização do Grupo de Folclore da Ponta do Sol Com apoio, Câmara Municipal da Ponta do Sol Sinta a diferença 27º Festival Nacional de Folclore 20º Internacional Festival de Folclore da Ponta do Sol Música